Seja bem-vindo ao Hora do Faro e a gente começa o nosso programa aqui ao sul de Portugal, pertinho da minha cidade, a cidade de Faro, para encontrar a nossa eterna rainha do bumbum, a eterna rainha do rebolado, Gretchen. E eu vim aqui para mostrar para você como é a vida da Gretchen aqui em Portugal. Só que eu não vim sozinho não, não vim sozinho porque eu tenho uma surpresa para ela. Olha quem eu trouxe do Brasil para encontrar a mãe depois de muito tempo. Diretamente do Brasil. Diretamente do Brasil, Tami. Tudo bom? Com direito a pelo. Em homenagem a Portugal, eu vim com um pelinho no peito. Exatamente. Depois da cirurgia que ela acabou de fazer, a cirurgia foi coisa? Foi em dezembro? Foi em dezembro. Aí você aproveitou? Foi a cirurgia para colocar pelos no peito. Perfeito. Ela tirou os seios e colocou um pelo. Na verdade, isso aqui é o microfone, tá, gente? Só para vocês entenderem. Se não, daqui a pouco vira uma revolução no Brasil. Tami colocou pelo no peito. Tami colocou pelo no peito, pelo amor de Deus, o que a Gretchen vai achar? Tami, a gente trouxe você aqui, na verdade, para fazer uma grande surpresa para a Gretchen. Porque você nunca tinha vindo para cá, né? Não, não tinha. Minha mãe está aqui, acho que, há uns três anos e eu ainda não tinha conseguido vir, passar um tempinho aqui com ela. E que cidade linda, né? Quanto tempo que você não vê tua mãe, Tami? A minha mãe, ela esteve no Brasil em outubro. Mas depois que eu fiz a cirurgia, ela ainda não te viu. Ela não te viu? Não. Ela falou alguma coisa dessa cirurgia? Porque não se falou em outra coisa no Brasil quando a Tami fez a bendita cirurgia. Aliás, desde que a Tami se assumiu, quando ela falou quem ela era, não se falou em outra coisa. Tanta gente coloca, eu só decidi tirar. Pois é, né? As mulheres do Brasil inteiro colocam o peito. É 150, 250, é 300. Troca toda hora. Troca toda hora. Aumenta, diminui. Eu só diminui de uma vez. Tirou. Pronto, acabou. De uma vez. Simples assim. E aí, você fez a cirurgia agora em dezembro, né? Em dezembro e aí a gente não se encontrou mais. A gente só falou por telefone. A tua mãe te falou alguma coisa? Pô, filha, filha, vai te dar. Em nenhum momento. Não falou nada? Em nenhum momento. Quando eu liguei pra falar que eu queria fazer, ela falou, mas faz o que você quiser. O que me importa é ver você feliz. Se estiver feliz, pra mim tá tranquilo. Que legal. Sua mãe nem desconfia que eu trouxe você do Brasil pra cá. De forma alguma. Não, né? Nada, nada. Nada, nada. Ninguém ficou... Ninguém. A única pessoa que sabe que eu viajei foi o meu pai. Mais ninguém. E a sua mãe te chamou no telefone, na rede social? Cheguei no aeroporto, olha, eu peguei o telefone que funcionou. Tinha me chamado várias vezes e eu não respondi. Não respondeu? Então o plano tá dando certo. O que a gente vai fazer? Eu tô indo agora pra loja aonde a Gretchen trabalha aqui. Porque aqui ela trabalha numa loja normal, com comércio, vendendo roupas. Eu vou pra lá, vou fazer uma surpresa para a Maria Odete, vou chegar lá, quero ver a reação dela. E aí depois eu vou pra casa da Gretchen e mostrar pra você a casa da Gretchen que a Tami também não conhece. Não conheço. Eu vou conhecer com você. Você começa a tocar campainha que nem uma louca. Aquela coisa de criança? Coisa de criança. Eu vou tocar campainha e vou correr. Isso, a hora que a sua mãe estiver bem irritada, depois que eu mostrei a casa da Gretchen, tem um monte de coisa legal pra gente mostrar pra vocês. Depois que a Gretchen estiver bem irritada com esse negócio de tocar campainha, eu vou dizer pra ela que toda vez que eu entro em casa, eu sonho e eu penso nas pessoas que eu amo. E eu vou dizer isso pra ela. A gente acabou de entrar na sua casa e eu queria que você pensasse nas pessoas que você ama e que essas pessoas estivessem aqui. E aí fatalmente ela vai falar teu nome. E aí eu vou dizer pra ela, abre a porta. Tá bom. E você vai estar lá. Fechado. Vai ser show? Vai. Vai, não vai? Tá com frio na barriga. Tá com frio na barriga? Sério? Ih, gente, será que vai rolar emoção, abraço, de saudade? Será que vai rolar tudo isso? Eu acho que vai, conhecendo a Tami, conhecendo a Gretchen, como eu conheço há muitos anos, pode se preparar pra muita emoção, pra muita surpresa. E vamos lá então, agora eu vou chegar de surpresa. Você vai então pra casa da tua mãe, que vai ficar escondida, e eu vou encontrar tua mãe agora na loja onde ela trabalha. Vamos pra lá então? Então vamos. Cheguei aqui agora na cidade de Quarteira, do lado de Faro, a minha cidade, e é exatamente ali naquela loja que Maria Odete, mais conhecida como a Gretchen, tá trabalhando. Olha que maravilha. Aqui em Portugal, eu vou chegar de surpresa. Vamos ver como é que vai ser a reação dela quando este apresentador, que está na cidade dele, em Faro, chegar na frente dela. Será que ela vai? Será que ela vai ficar brava comigo? Será que ela vai ficar feliz de me ver? Bom, hoje você vai conhecer como é que é a vida da nossa querida Gretchen, aqui no Algarve, aqui no sul de Portugal. Ela está casada, está morando aqui, e eu vou chegar, de surpresa, como eu gosto de fazer, dizendo que eu quero comprar uma roupa pra minha esposa. Olá, olá, olá. Tudo bom, gente? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Olá. Oi. Tudo bom? Eu estou vivo. Tudo bom. É? Eu estou conhecendo o Hamburgo no sul. Tudo bom? Tudo ótimo, gente. Todo mundo aqui em Portugal assiste o programa, é impressionante isso, né? Deixa eu ver. Deixa eu chegar aqui, porque eu estou querendo comprar uma roupa para minha esposa. Um biquíni. Para minha esposa. Aí eu estou querendo comprar um biquíni em Portugal. Eu vim até em Portugal, só para comprar uma roupa. Uma roupa de ginástica para ela. Isso. Ups, que legal te ver. Meu Deus, quanto tempo. Tudo bem? Tudo. Como é que você está? Tudo ótimo. Como você vê? Eu vim aqui especialmente para te ver. Está tudo bem. Cara, como eu estou feliz de te ver bem, magrinha, bonita. Obrigada. Estou treinando? O que são os ares de Portugal que fizeram isso? Olha, eu acho que foi tudo. Foi o casamento, foi a tranquilidade, esse estilo de vida que eu tenho hoje, que é bem mais sossegado e uma vida de mãe que você sabe que eu sempre quis ter, né? Você está aqui há quanto tempo, Gretin? Olha, em Portugal, na verdade na Europa vai fazer três anos e meio já. Você estava na França antes? Eu estava no Porto. No Porto. Aí depois, fiquei oito meses no Porto, depois fui para a França, passei um ano lá, casei. Você conheceu seu marido lá? Isso. Conheci no Porto, no último dia de férias dele, e aí a gente foi embora para a França, porque ele foi trabalhar e eu fui abrir a loja lá. Aí viemos para cá, montamos as lojas aqui e estamos em vias de voltar para a França, só que agora para a Mônaco. Tem em outros países também a loja? Tem uma em Paris, tem essa, tem a do Porto, que nós abrimos em novembro desse ano. Você está fazendo uma cadeia de lojas de roupas aqui pela Europa toda? E daqui a um mês a gente está abrindo a de Mônaco. Que maravilha! Agora, por que você escolheu fazer a tua vida aqui em Portugal? Tirar esse tempo para ficar aqui, para viver aqui? Por que Portugal? Olha, primeiro por causa do idioma. Mais fácil, né? Porque foi um ano sofrido lá na França. É, né? Foi difícil, né? Foi não só sofrido para mim, como para as crianças, que não falavam francês. Sim. Claro que hoje eu agradeço a Deus, porque hoje eu tenho uma filha que fala francês fluentemente com 11 anos. E você saiu de lá no momento que a França está vivendo agora de atentado terrorista, uma série de coisas. Não, mas o meu outro filho está lá. Teu filho está lá? Aquele mesmo que foi agredido no Brasil. Meu Deus do céu! E ele passou por tudo aquilo lá? É, ele estava bem próximo, porque ele mora próximo do local lá de Vincennes. Caramba, agora eu estou vendo a tua loja. Gente, agora a Gretchen, então, tem uma cadeia de lojas. É só roupa feminina? Só. Aqui é só para mulher. O marido é português, é muito ciumento. Ah, não pode ter roupa rápida. Agora que eu entendi. Se for loja de homem, entra... Imagina se a Gretchen... Não, espera aqui, espera aqui, para, 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 para aqui. Imagina se a Gretchen abre uma loja de roupa masculina. Ele falou assim, eu falei, vamos botar umas calças. Ele falou assim, para quê? Para deixar de homem aí na porta? Imagina o que vai ter de homem aí na porta, vai ter uns 50, 60 homens. Essa é portuguesa, viu? É, tudo bom? É, mas é portuguesa. Tudo bom? Prazer, prazer. Obrigado. Olha, do Nordeste, viu? Está vendo? É ótimo. É uma maravilha, gente. Eu chego aqui em Portugal e escuto, adoro seu programa. É ótimo. É uma pessoa que fala, Rodrigo, gosto muito de você. Seu programa maravilhoso, estou assistindo, estou assistindo sempre o seu programa. Aí eu falei, Rodrigo, eu te amo, gosto muito do seu programa. Só aqui que você encontrou. Aqui nessa loja tem de tudo. Tocantins. Tocantins. O Grande do Sul. Eita, gente do Brasil inteiro. Recife. Agora, Gretchen, você já se acostumou com a vida fora do Brasil? Já. Já? Já. Como, o que que muda? A educação. A educação é outra. Eu agradeço a Deus as minhas filhas, você vai ter oportunidade de encontrar. Elas hoje vão para a escola sozinhas, a pé. Eu sei que eu não preciso me preocupar. Elas te dão menos trabalho. Tinha aquela sua outra filha que é super conhecida, sabe? Te deu lá no Brasil. Sabe aquela... Ah, com certeza. Essas filhas estão dando menos trabalho que a outra, né? Ah, mas com certeza. Até porque elas aprenderam algumas regras de educação que se dão aqui muito melhor. Você não precisa ficar tão brava. Não, eu fico brava, eu fico sem. É, você tem uma... Olha, vou falar para vocês uma coisa. Eu conheço bem a Gretchen, porque a Gretchen foi uma das pessoas que me ensinou a dançar. Ela é uma das culpadas do Dança Gatinho. Porque quando a gente ia fazer a caravana do Bolinha, que é o Bolinha, o grande apresentador, a gente ficava do lado do ônibus tentando aprender a coreografia do Conga la Conga, tentando aprender a coreografia do Piri Piri. Tudo, eu sabia tudo, não foi? Lembra disso? Você lembra? Claro que eu lembro. É, fica boa, né? Era bom, né? E o dia que eu fiz a Gretchen no Dança Gatinho, eu não precisaria aprender a coreografia. Já sabia tudo. Porque eu já sabia tudo, porque a própria Gretchen tinha me ensinado lá atrás. Posso mostrar a loja, então? Pode, vamos mostrar. Bom, aqui é um salão, como a gente falou, tem manicure também. Ela é a que faz as pestanas, aqui chama pestana, né? É cílios. Ah, os cílios. É, que a gente bota assim, ó, um por um, tá vendo? Ah, fica assim, pestana. Então você cuida das pestanas. Já dei cada furo aqui em Portugal, não posso nem falar. Eu não sei. Eu não posso nem falar pra vocês, que eu cheguei pra menina e falei assim, ah, que bom, então hoje você tá comigo só fazendo um bico aqui e tal? Meu Deus, você não falou isso. Falei, tinha um monte de português, eu falei, ah, a minha produtora hoje ela tá fazendo um bico aqui. Aí ficou todo mundo com a cara de... Parada, né? Parada, eu não posso dizer pra você de casa o que é fazer um bico aqui. Mas, ó, pelo que o pessoal tá rindo, eu falei isso. Não, o pior de tudo é você dizer que vai malhar. É, o que é malhar aqui? É! Malhar aqui é... Não, e no começo eu vou dizer pro meu marido, aí eu tô precisando malhar, ele... Vamos! Vamos, lógico! Gente, eu não sabia então malhar, pessoal... Aqui você tem que falar, ir pro ginásio. Ir pro ginásio. Se falar malhar quer dizer, como é que eu vou dizer? Nhanhá! Nhanhá, namorar. Imagina a Gretchen aqui na rua. Gente, eu preciso malhar! Fazer... E me contaram uma história, porque é o seguinte, a Gretchen é conhecida no Brasil, né? Claro, como a eterna rainha do bumbum. Foi terrível. Sabe como é que é aqui? Eu não posso nem falar. Não, eu fui fazer um programa de televisão aqui. Você foi fazer um programa? Eu fiz um programa de televisão aqui na TV... Qual que é o... O do Golcha? Qual é a TVI? TVI. Pois é, fui fazer o programa famoso... Na TVI. Fui fazer. No dia seguinte, eu tô no supermercado e a mulher falou assim... Você é a rainha do... Você é a rainha do... Porque aqui, essa palavra que é feia no Brasil... Aqui é normal. Aqui é normal. É o bumbum. É. Né? Bumbum aqui é... E eu quase morri de vergonha dentro do supermercado. Imagina alguém chegar e falar assim... Com vocês, a eterna rainha do... Gretchen! Eu quase fui. E tuas filhas? Não, e o primeiro dia que as crianças chegaram da escola... Mãe, olha todo mundo falar o que te viu na televisão e que você é a rainha do... E que você é a rainha do... Você tá com 55 anos, com o corpo super em forma. A carreira, você parou mesmo? Porque eu fico imaginando... Rodrigo, a gente nunca pode parar. É. Por mais que você diga eu vou parar, você sempre vai ser o Rodrigo Faro. Eu, por mais que diga eu vou parar, eu sempre vou ser a Gretchen. Vem gente aqui pedir autógrafo, tirar foto com você. Vem pedir autógrafo, vem tirar foto e vem pedir pra eu fazer... É, aqui chama concertos. Se chegar alguém aqui e falar, Gretchen, eu quero um show seu, um concerto, você ainda faz ou você fala, não tô fazendo mais? Não, não tô fazendo mais. Não tá fazendo mais? Não, eu faço eventualmente, se for uma coisa assim, um aniversário, uma festa de casamento, uma coisa que realmente eles insistam e que meu marido possa ir junto. Entendi. Eu queria fazer o seguinte. É... É, aqui estamos a fazer o seguinte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E português, claro. E português de Portugal. Português de Portugal, né? Porque na escola eles exigem que ela fale o português de Portugal, inclusive na leitura. Ah, e você aprendeu... Quanto tempo você ficou na França, lá? Um ano. E aprendeu bem a falar francês? Mais ou menos. A mamãe fala bem francês ou mais ou menos? Pela reação dela... O que é que eu vou manjar o júrduí? A mamãe não. Ela morre de vergonha? Ela morre de vergonha. O que você perguntou? Ela tá dando... O que é que eu vou manjar o júrduí? Ah, o que vai comer hoje à noite? O que ela comeu hoje? Você viu? Porque elas almoçam na escola. E vamos aqui na cozinha, porque agora a Júlia vai te entregar. Eu quero perguntar uma coisa. Eu quero saber se a Gretchen é mesmo dona de casa. Eu sei que é. Ela é melhor que eu. Ela é? É. É? Mas vem cá, por exemplo, aqui... Gente, aqui está a cozinha da Gretchen aqui em Portugal. Você pilota esse fogão aqui mesmo? Mas lógico, aqui todo mundo tem que pilotar. É mesmo? Mas, por exemplo, como é que é a tua rotina? Que horas que você acorda? O que você faz? Como é que é o teu dia aqui? Sete da manhã. Sete da manhã. Porque elas têm que estar na escola oito e meia. E eu tenho que dar pequeno almoço, que é o café da manhã. Pequeno almoço aqui é o café da manhã. Então você acorda às sete horas, faz o pequeno almoço, o café da manhã. Aí elas tomam café, se arrumam e eu levo elas para a escola. Isso que horas? Oito e meia? Oito e meia elas têm que estar na escola. Aí eu volto, termino de organizar as coisas e vou para a loja. Bom, vamos continuar o nosso passeio? Bom, vamos... Para onde você vai? Você que manda? Onde você vai me levar agora? Você que... Ah, vamos continuar aqui por baixo. Vamos? Quero ver tudo. Então, aqui é a sala. Aqui é a sala. Você falou que você queria tirar, você não quer. Não, isso aqui é que a gente não anda de sapato dentro de casa. Ah, não pode? Não, não pode. Nenhum europeu tem esse costume. É? A gente já tira... Não, pode ficar com o seu. Não, vai tirar lá. A gente está acostumado a andar de pantufa, de chinelinho. Não, mas eu vou botar um sapatinho baixo só para não ficar andando de salto. Pode ficar com o seu. Mas não quer que eu fique de meia? Não, não, pode ficar. Ela está de tênis também. Ah, então tá bom. Espera que ela vai trocar lá. Já, já. A Tami deve estar lá fora, escondida. Já, já a gente vai fazer a surpresa para ela, tá? Não. A Júlia, você já sabe. Você sabe? Ela é nossa cúmplice. Agora sim. Ah, aí. Pronto. Agora sim. Agora está tudo bem. Bom, vamos sentar. Pode sentar aqui? Claro, né? Bom, vamos sentar aqui porque eu tenho um monte de coisa para fazer com você. Um monte de coisa. 37 anos de carreira. Quantos filhos? Agora sete. Sete, né? Porque você adotou. São cinco meus e dois adotados. Cinco seus e dois adotados. Dois adotados. Justificando que ela não é adotada. Mas é que todo mundo diz que ela é adotada. Ela não é adotada. É. Você, vamos lá. A adotada é a Jennifer, que tem 27. A Jennifer tem 27. E a Valentina, que vai fazer cinco. Então, mas vamos de idade. Você tem a Jennifer com 27. Eu tenho primeiro a Tami. A Tami que está com quanto agora, Tami? 33. Tami com 33. A Jennifer com 27. A Jennifer com 27. O Décio com 26. O Serginho com 23. O Gabriel vai fazer 18 agora, em setembro. Aí tem a Júlia. Esqueceu? Ai, são tantos. É muito filho, né, gente? A Júlia e a Valentina. O que fala? Olha a sua mãe falando. Quem é a Tami? Olha lá, tá corrigindo. A mãe vai fazer 33 esse ano. A da Dona Maria Joseph, Dona Maria Joseph, tá... Olha lá, tá, ó. Ela erra. Vem cá, Dona Maria, vem cá. Ela esquece a idade e o nome dos filhos, é isso? É o alemão que está em costura. É, né? Depois é a senhora que tem idade, né? Depois ela fala da senhora. Mãe, lembra pra eu ligar. É, né? Mãe, lembra o dia do aniversário pra eu poder ligar, porque é muito filho. Agora, vou fazer uma pergunta pra ela. Vou fazer uma pergunta no negócio do... Peraí, só um minutinho. Só um minutinho. Dos casamentos. Foram 17? Não. É? Não, 17 relacionamentos. É. Casamento ou 5, 6? Qualquer namorinho é casamento? É, todo mundo fala que namorinho é casamento. Não, nada a ver. Não, né? Acho que são 7. 7, vou perguntar. Vou perguntar. 7 ou 5? 5 ou 7 casamento? Enfim, nós estamos... Nós estamos discutindo aqui, Gretchen, quantos casamentos foram? Foram 5. 5? E relacionamentos... Você sabe brincar dentro do pessoal falar? Ah, Gretchen, casou 17 vezes. Eu já nem ligo mais. O pessoal considera o quê? Toda vez que você namora... Se eu namorei, eu casou. Você casou. Até porque, naquela época que eu tinha os relacionamentos, eu nunca escondi nada. Porque eu nunca fui esconder. Claro. As coisas que eu faço na vida. E pra eles, namorou, eu já tava casada. Tava casada. Então, agora eu já nem ligo mais. Quer falar que foi 20, 30, 50, nem errei. O que interessa é que foram? 5. Ok? E acabou. Sua mãe falou 5 ou 7? É porque... Ela não sabe o que foi de verdade e o que foi só um relacionamento. Muito bem. Ela tava contando uma coisa, porque hoje a Gretchen vive com o Carlos há 2 anos. Asadíssimo. Asadíssimo. Vive não. Em 3 países. É verdade. A Gretchen é a única mulher do mundo, gente, que é casada em 3 países. Agora, se ela for separar, isso vai dar um trabalho. Ah, não vou. Não, mas não vai separar. Olha ele aqui, ó. Ó, não vai. Ó, Carlos, o Carlos tá aqui. Isso, ó, o Carlos tá aqui. Não vai. Não vai separar de jeito nenhum. Bom, quanto tempo já de relacionamento? Já de relacionamento, 2 anos e meio. Mas nós vamos fazer 2 anos de casada e dia 1º de junho. Agora, tem uma coisa que você de casa não sabe. Você sabia que o Carlos casou com a Gretchen, se apaixonou pela Gretchen, sem saber que ela era a Gretchen? É verdade isso? É verdade. Ela não sabia. Como é que ele não sabia de nada? Não, a gente tava numa discoteca. Era o último dia de férias dele em Portugal, porque ele veio ver a família e depois ele voltava pra trabalhar na França. E aí ele pediu, queria saber se alguém conhecia aquela, eles falam aquela senhora. Aquela senhora morena. Não fala aquela mocinha, aquela moça. Porque moço aqui é feio. Moço? É, não pode falar assim, ô moço, não sei o quê. É falta de educação. É você tratar a pessoa como... Quando que ele descobriu que você era a Gretchen Gretchen, esta Gretchen que a gente conhece? Porque... Aí foi a primeira vez que eu fui pro Brasil, eu falei pra ele, olha, eu vou te levar pro Brasil, você vai comigo. E aí eu falei, olha, eu vou te dizer mais uma vez, eu sou cantora, eu sou conhecida... Eu vou chegar no Brasil. Eu vou chegar no Brasil e você vai ver assim o movimento, tudo... Homens gritando... Não, ele pegou e fez assim, ah, tudo bem. E embarcamos. Quando a gente desceu no aeroporto de São Paulo... Nossa. Que começou o tumulto logo na hora de passar o passaporte e todo mundo veio pedindo autógrafo pra completar. A Tami estava me esperando. Nossa. E aí tinha mais gente do lado de fora do que do lado de dentro. Foi aquela confusão e corre pro carro. Ele passou dois dias e ele falou, eu não quero casar com você se você for morar aqui no Brasil. Se for morar no Brasil, não caso com você não. Mas graças a Deus casou. E é pra sempre agora, né? Mas com certeza, até porque, como eu estava te explicando no carro, ele tem 53 anos, nós temos os mesmos objetivos, temos a mesma idade, gostamos das mesmas coisas, não queremos mais balada. A gente é daquele tipo de casal veinho que chega na sexta-feira... Veinho, né? Casal veinho. A gente vem pra casa ver TV. Quando chega no final de semana, ele faz a comidinha aqui fora, tem uma churrasqueira, ele assa uma carninha, a gente fica com as crianças e essa é a nossa vidinha. Que legal! E olha quem chegou! Olha que linda que ela tá, Valentina. Nossa, colocou uma roupa especial. Você botou uma roupa bonita pra dar entrevista pro tio? É? Você colocou? Hein? Gretchen, eu vou fazer uma brincadeira contigo. Deu a louca no faro. Não, não é o Deu a louca no faro. Não, eu tô ligada em você. Se você for a louca. Não, pode ficar. Se eu começar a fazer umas loucuras aqui, ela já sabe que é. Bom, seguinte. Eu tenho aqui comigo algumas capas de revistas que a nossa produção inventou, algumas manchetes. E eu vou perguntar se é verdade, se não é verdade e você vai me confirmar tudo. Tá bem. Posso? Pode. Bom, a Gretchen não foge de nada, gente. Ela não foge de nada. Ah, nem adianta, nem dá pra fugir. Primeira coisa, olha aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui, ó. Gretchen deixa Portugal para retomar carreira ao lado de antigo grupo As Melindrosas. Isso não é verdade? Nossa, então como é que ia ser As Velhas Melindrosas? Porque As Melindrosas foi o grupo onde você começou, é isso? Pois é, elas eram todas novinhas. E quem fazia? A mais velha era eu, tinha 15 anos. Nossa. Quem eram As Melindrosas? Era você? A Sula. A Sula Miranda. A Yara. A Yara. E a minha prima Paula. Caramba. Seria possível um dia fazer um, retomar o grupo As Melindrosas? Não, retomar não. A gente poderia fazer uma apresentação especial pra você. Ia ser sensacional, né? Mas retomar já é. Como é que era trabalhar ao lado da sua prima, da sua irmã? Como é que era? Ah, eu acho que ia ser bem legal, né? Ia ser legal, né, gente? Imagina, hein? O grupo durou quanto tempo, Gretchen? O grupo durou muito tempo. Eu fiquei pouco tempo no grupo. Porque, na verdade, eu fui contratada antes do grupo. Ah, entendi. Eu cantei no programa do Silvio, como caloura. Fui contratada. Gravei o meu primeiro disco, mas eles queriam quatro meninas que dançassem e cantassem músicas infantis em discoteca. Aí eu apresentei minhas irmãs. Mas só que elas eram menores de idade. Não tinha idade pra viajar pelo Brasil. Naquela época a gente saia com o disquinho embaixo do braço. Sim, sim. Sim, em todas as rádios, divulgar. Você lembra bem disso. Eu fui do dominó, gente. Só eu sei como é que era. Gretchen chega aos 80 anos e prova que está no auge da melhor idade com o ensaio sensual. 80? Não duvide disso. 80? E se o rabbit estiver vivo até lá. Se o cirurgião plástico estiver... Se ele estiver vivo até lá e continuar com todas essas novidades que existem, porque cada vez tem coisas melhores. Eu vou, com certeza... Você imagina, com 80 anos? Nossa, mas eu vou ser a primeira. Eu vou ser a primeira mulher com 80 anos. Essa notícia tem que guardar porque vai ser verdadeira. Essa boa, então guarda essa notícia porque ela pode ser verdadeira um dia, tá, gente? Isso, é melhor. Bom, tem mais. Olha aqui, gente. Biografia inédita promete revelar infância conturbada de Gretchen por causa de pai alcoólatra. É verdade essa manchete? Muito verdade. Seu pai teve problema com o alcoolismo? Muito difícil mesmo. Ele era alcoólatra e tivemos, assim, grandes problemas. Não só eu, como minhas irmãs. Minha mãe foi a que mais sofreu. E, claro, eu, apesar de na época ter 10 anos, eu já dizia para minha mãe, mãe, você para, não tem condição de você viver com ele. Porque a gente sofria muito mesmo. Mas pai é pai, né? E eu era a filha mais velha e enquanto ele esteve vivo, lógico, sempre, apesar de não apoiar o que ele fazia, eu, no fim, sempre estive do lado dele, cuidando dele. Essa eu quero saber se é verdade também. Olha aqui. Guerra dos bumbuns. Gretchen solta o verbo e assume rivalidade nos tempos de chacrinha. A mulherada tinha inveja de você na época do chacrinha? Ai, não. Não tinha que... Por exemplo, a Rita Cadillac. Falava, quem que é a rainha do bumbum? Ah, que é o bumbum, que é não sei o quê. Tinha essas coisas? Não, isso era uma coisa midiática. Isso era a mídia que fazia. Nunca existiu isso. Nunca nós. O chacrinha era muito meu amigo. E eu frequentava a casa dele, era amiga da família. E ele adorava que eu fizesse musicais com as bailarinas dele. Então, eu ia muito antes gravar com elas, fazer as coreografias, ensinar elas a dançarem. Nós éramos, na verdade, sempre fomos amigas. A Rita nunca teve nenhuma polêmica entre eu e ela. Sempre foi uma coisa mesmo da mídia. Não tinha nada a ver entre eu e elas. Vamos lá que tem mais uma agora. É o seguinte, está aqui, ó. Cirurgião plástico revela o segredo do reinado de Gretchen. Silicone no bumbum. Ah, mentira. Esse é o único lugar que eu não tenho. Eu gosto da Gretchen, porque ele é a pessoa mais sincera e verdadeira que eu conheço. É o único lugar que eu não tenho. Pode ter no bumbum? Não. É ginástica mesmo. É ginástica. Pilates. Pilates, ginástica. Esse é o grande segredo. Pessoal. A entrevista está rolando muito legal. A gente deu uma paradinha agora, porque eu vou falar com a Tami, que está aqui fora. A Gretchen nem imagina que a Tami está aqui. E eu vou fazer essa surpresa, vai ser demais, demais, demais. Espera aí. Vem. Vem cá, olha só. Vem cá, vem aqui, Tami. Vem cá, vem lá. Tami, seguinte. Tua mãe está lá. Estou fazendo a entrevista com ela. Falei de tudo, perguntei de tudo. E vou fazer o seguinte, vou continuar a entrevista com ela. Aí você começa a bagunça. Aí você bate na porta. Bom, tem campainha aí ou é na base? Tem? Tem. Aí você toca a campainha e se esconde aqui. Aí a gente vai ver. Aí eu vou pegar a Gretchen e eu vou vir com ela aqui. Tá. Aqui fora. Tá bom. Aí quando eu vier aqui fora, vocês me avisam, você dá a volta e entra e fica sentado no sofá da casa da Tami. Tá, tá, tá. Ó, nós vamos precisar bolar um esquema todo mundo, hein? Vamos ter que bolar um esquema agora, hein? Tem que ser tudo... Todos unidos, turma. Você faz umas duas vezes, tá? Tá. Boa sorte, me ajuda. Me ajuda. Vamos. Boa sorte. Vem, pega. Eu vou voltar lá. Posso chamar meu filho? Pode, claro. Olha aqui, por que eu não te atendi? Ó quem tá aqui. Serginho, Rodrigo Faro, querido. Como é que você tá? Pode, eu te ligo, tá? Beijo, tchau. Vixe. Eita, noiva. Nossa, ah, deve ser a Carol. Peraí, tia, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Ai, meu. Coitado. Não, deixa... Não, não, vamos ver. Carol? Oxê. Oxê. Quem que é a gente que tá tocando aqui? Deixa eu sentir... Quem que é? Vamos, eu... Hã? Não é ninguém? Peraí. Não, só... Bom, não sei. Só se alguém tocou por engano, sei lá. Bom, vamos continuar. Ô, Gretin. Hum? A gente sempre... Sempre a gente fala da Gretin, da Gret... Acho que é a Carol. Ah, que agonia. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ai, tome. Tá bom, vê lá quem é. Ah, não, palhaçada, né? Gretin. Vem cá. Não, brincadeira. Vem cá. Deve ser alguma brincadeira. Você é mãe de sete filhos, né? Eu fico imaginando agora, há um tempo atrás, aconteceu a história com o Serginho, né? Que foi agredido. Como é que foi pra uma mãe ver o seu filho passar por uma situação como aquela? Olha, pra mim foi terrível, porque... E ver meu filho naquela situação, com uma bacia de sangue do lado, com tudo que você pode imaginar, todo ensanguentado e quase pra morrer, porque ele foi levado pela polícia pro hospital, praticamente à beira da morte. É uma situação terrível e eu imagino quantos pais por aí, com tudo que anda acontecendo lá no Brasil, que aqui a gente assiste, a gente vê, quantos pais passam por aquilo que eu passei e o quanto é dolorido. Essa confusão teria acontecido no último sábado numa casa noturna aqui no Recife. Ele teria sido envolvido aí numa confusão entre outros clientes e também seguranças dessa casa noturna. Ele foi bastante espancado e a mandíbula sofreu várias fraturas. A cirurgia só aconteceu hoje devido a um inchaço. A cantora Gretchen esteve com ele durante a semana. O filho dela, o Sérgio Avassani Barbosa, de 20 anos, que é estudante de economia e estava de férias aqui em Pernambuco. Ele estava passando férias comigo, ia voltar para a aula, ele não pôde mais estudar, ele teve um trauma psicológico, eu tive que trazer ele para a Europa e só esse ano ele tem condição de retomar o estudo dele. Ele não imagina o quanto essa pessoa prejudicou ele. Então, é muito difícil. Para nós todos foi muito difícil ele retomar a posição dele como ele está agora. E a Tami? A tua relação com a Tami é uma relação que ficou bastante exposta, principalmente quando ela se assumiu. Foi algo que você nunca escondeu de ninguém. Eu tentei esconder, eu tentei preservar porque eu já sabia muito antes. E tentei preservar ela de tudo que ela ia passar porque eu já sabia. Você não queria que ela passasse pelo que você passou? Eu não queria que ela passasse pelo que eu passei. Então, eu tentei preservar o máximo que eu podia dizer para ela, não põe na internet, guarda isso para você. Mas você sabe como é adolescente. Mas eu acho que ela passou por isso de uma maneira muito... Vocês foram muito fortes, eu acho. Sabe o que eu acho? Que tudo aconteceu porque tinha... Hoje, né? A gente pode dizer isso. Porque tinha que acontecer. Ela tinha... Eu fui a primeira a passar por tudo que eu passei. Ela tinha que ser a primeira homossexual que foi uma menina que todo mundo esperava que ia ser a minha seguidora. A nova Gretchen. Todo mundo achava que ela ia ser a nova Gretchen. Que ela ia ser um símbolo sexual. Ela era linda demais de menina. Então, nem que ela não fosse um símbolo sexual, nem que ela não fosse a nova Gretchen, mas ela ia... Todo mundo esperava que ela fosse alguma coisa feminina. E ela aparece radicalmente, porque foi assim que aconteceu, foi muito radical, como menino. Enfim, eu acho que ela tinha que... Nós tínhamos que passar por isso. A Tami fez a cirurgia agora. É verdade. Você ficou com medo dela fazer? Ela foi fazer uma cirurgia para tirar o seio. Olha... O que você falou para ela quando ela falou, mãe, vou fazer uma cirurgia para tirar o seio? Ela foi a primeira pessoa que ela consultou, fui eu. Antes de todo mundo, antes de qualquer pessoa. Ela perguntou o que eu acharia, o que eu iria pensar dela, se ela fizesse. Eu falei, olha... Do mesmo jeito que eu não te pergunto o que você acha quando eu faço uma cirurgia plástica, se eu vou botar peito, se eu vou tirar a barriga, a mesma coisa. Eu não vou falar de uma coisa que faz bem para você. Então, quando ela falou, eu falei, faça. Se isso te faz bem, se vai te fazer feliz, é você que sabe. Eu quero ver você feliz. E você não viu a Tami depois que ela fez a cirurgia? Não, só por foto. Bom, vamos lá fora, vamos conhecer lá fora ali? Vamos, podemos ali na piscina? Ô, Rê, vamos ali, eu queria só gravar, fazer o encerramento ali na piscina. Está caindo? Ah, então vamos. Gretchen, vamos aqui fora? Está bem. Está bem. A gente vai. Aqui que a gente faz os nossos domingos. Nossa, olha que delícia, gente. Essa churrasqueira, está muito frio hoje, né? Não, mas olha, quantos graus deve estar agora aqui, Gretchen? Ai, nem tenho ideia. Deixa eu ver, olha aqui a churrasqueira. Quem que pilota essa churrasqueira aqui? Só ele mesmo. Só o teu maridão? Só o Carlos? Olha que dele, olha gente. Churrasqueira, aqui o jardizinho gostoso. E aqui, olha que piscina linda. No verão é muito bom, mas no frio é cruel. No frio é cruel. Quantos graus deve estar agora aqui? Olha, eu acho que uns 10. Vamos fazer o seguinte, teus filhos estão assistindo a gente, eu queria que você mandasse um recado para o Serginho, que você falou de tudo que ele passou. Todos assistem, quem tem que ir lá nos Estados Unidos também pega a recorte. Então manda um beijo para o Serginho. Quero te mandar um beijo, filho, dizer que eu tenho muito orgulho de você, principalmente agora que você vai retomar a tua vida do jeito que você queria, que você consiga realmente essa faculdade em Coimbra que seja teu novo recomeço. E agora vamos mandar o recado para a Tami. Beijo para o Gabi, para o Desinho, para a Jennifer, que está aí em São Paulo. Meus filhos, amo vocês. Essa é uma mãe de sete filhos e está faltando a mais famosa delas, que arrebentou na novela, que é linda. Tami, mil beijos para você. Morrendo de saudade, você sabe o quanto eu sinto a sua falta. Mas quem sabe agora em maio a gente possa se ver, tá bom? Beijo. Sempre que eu chego em casa, antes de eu entrar em casa, eu sempre tenho uma coisa que eu faço. Antes de pisar na minha casa, e você sabe, eu sou pai, tenho muitas filhas, três. Eu sempre, eu penso nas minhas filhas. Sempre, sempre, sempre. Mesmo que elas não estejam em casa. E eu sinto o cheiro delas em casa, sabe? Eu fico... Ah, mas eu e a Tami temos o mesmo cheiro, porque a gente até usa o mesmo perfume. E quando eu penso, toda vez que eu entro em casa, eu falo, meu Deus, tomara que as minhas filhas, tomara que a minha esposa, tomara que todo mundo esteja em casa. Então, eu queria que você, que é uma mãezona, que é uma mulher especial, que fez esse gesto, né? Que você contou isso de uma maneira tão linda. Eu queria que você pensasse nos teus filhos agora. Que você mentalizasse os teus filhos agora. As pessoas que você ama. E aí nós vamos entrar na tua casa. É, fica difícil, porque são muitos que estão longe. E sei que muitos deles sofrem com a minha ausência. Mas vamos pensar melhor, né? Vamos pensar positivo. Você sofre de ficar longe deles, né? É. Principalmente o Serginho, eu ainda vi o ano passado. Mas o Gabriel, né? Que faz quase quatro anos que eu não vejo. Mas é assim mesmo. Vida é assim mesmo. E a Tami, claro, porque ela sempre foi muito presente na minha vida. Ela sempre esteve comigo nos melhores momentos. E nos piores, principalmente. E sempre tiveram juntas as duas, né? Bom, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Vamos entrar aqui que tá muito frio? Porque tá muito frio, né? Eu acho que quando a gente pensa, as coisas acontecem. Ela falou, eu tô com muita saudade. Ela falou, cara, ela tava ali chorando ali fora, falando, eu tô com muita saudade da Tami. Porque ela esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. E nos melhores e nos piores. Nos piores, principalmente. Nos piores, principalmente. Você não imaginava que ela tava aqui? Não. E é bom ver tua filha assim? Tá, o que você acha? O que você acha? Só vejo ela pelo FaceTime. A Julia, então. Fazia uns quatro anos, né? Que a gente não se via, né, Julia? E essa aqui você não via há quanto tempo, Tami? Você falou... Vixe, não tinha nem um ano. Você não tá aqui, aqui. Ela nem falava. Ela tá em choque. Ela tá em choque. Ela tá em choque. Ela tá mesmo. Você gostou da surpresa? Eu amei. Gostou? Eu trouxe a sua filha do Brasil pra cá pra te dar um beijo. Bom, vamos sentar a família reunida pra eu conversar com as duas agora? Porque finalmente eu estou reunido com essas duas. Ah, nossa. Gostou, né? E você falou uma coisa muito legal. Eu acho que a Tami, ela virou um símbolo de respeito, sabe? Da pessoa ser respeitada. Depois que ela fez a novela e explodiu, que a gente viu que ela é uma artista, né? Porque tem aquela coisa assim, ah, ela é a filha da Gretchen. Ah, ela é a menina que virou a Minho. Ah, é nada. Ela é uma artista que brilhou numa novela das oito, né? Independente, então, tudo que vocês viveram, acho que ficou em segundo plano quando finalmente você mostrou teu talento. Você sentiu isso, assim, essa mudança? É porque desde que eu comecei, assim, que eu me assumi, é muito complicado. As pessoas me perguntam, ah, mas tem muitos atores aí, muitas atrizes que são, por que que não se assumem? Por que que não saem do armário? E eu acho que não tem que sair mesmo e não tem que se assumir mesmo por que fica sem emprego, por que não trabalha, por que não vai ser mais o mocinho da novela, por que não vai ser mais o galã da novela, então não tem que se assumir mesmo por que ainda o preconceito é muito grande. E eu fui bater de frente com o mundo e ser quem eu quero ser e, realmente, não tinha oportunidade. Só tinha portas fechadas pra mim. A mídia, na época, quando aconteceu tudo isso, caiu de pau em cima. Ah, é preconceito e todo mundo falando. Qual foi o momento mais difícil pra vocês duas? O momento que você falou, meu Deus do céu, será que a gente vai conseguir superar isso? Foi a hora que ela ficou doente por causa de tudo isso. Ela teve síndrome do pânico e depressão. E ela sofreu muito com isso. Ela sofreu muito porque até pouco tempo ela ainda tinha que tomar remédio por causa de toda a pressão que ela sofreu por ser a filha da Gretchen, que não era uma menina. Gretchen, você estava com muita saudade da Tami? Eu nunca imaginei que ela fosse vir aqui ou em qualquer lugar que eu estivesse fora do Brasil. Porque ela sempre foi dizer que ele nunca ia. Mas quando a gente falou pra ela, você vai lá ver a tua mãe? Ela falou, eu vou, minha irmã. Não, olha, é inacreditável. E eu queria fazer uma coisa com vocês duas. Tami, se houvesse o nome Gretchen ou Mari Odete no dicionário e a gente tivesse que explicar pra quem não conhece o que é Mari Odete, o que é Gretchen, como é que você faria? Como é que você escreveria nesse dicionário falando da tua mãe? Eu vou falar porque eu sei que o telespectador quer escutar, mas não teria em palavras como decifrar. É a mulher mais guerreira que eu já conhecia em toda a minha vida. Eu sempre falei pra ela que eu queria ter um por cento só da garra dela, pra mim já estaria bom. Eu definiria ela como uma fênix, já tá bom. Aquela que ressurge das cinzas, né? Quando chega no fundo do poço, tem força pra levantar e continuar a caminhada. Beleza, hein? Escutar isso depois de tudo que vocês viveram e passaram juntos, é bom, né? Muito bom. Ainda mais aqui, né? Veio até aqui, né? Te ver. É, isso é incrível, olha. Tudo que tá acontecendo hoje é incrível. Agora vamos fazer Tami. Nome Tami no dicionário, lá na letra T. A primeira coisa é a sensibilidade, a determinação e a força. Isso é uma coisa da nossa família. Essa coisa de ser guerreira, de peitar as coisas de frente e assumir tudo o que faz, quer as pessoas gostem ou não, é corajosa. É, olha, hoje eu não posso, hoje eu vou fazer uma coisa que eu sei que vocês pedem. Não é uma mulher, é o meu homem. O homem da minha casa, o homem da minha vida, o homem que me protegeu na hora que eu perdi meu bebê, o homem que me protegeu quando eu tava grávida de gêmeos e muita gente só vai saber disso no meu livro, mas eu vou contar só esse pedacinho, viu Fabrício? Não fica bravo, nem você, nem o Gerson. Os meus biógrafos são muito bravos, eles não querem que eu conte nada. Mas que realmente teve do meu lado. A Gretchen, a Gretchen é rica, é maravilhosa, linda, não tem problemas. Mas a Mariodete, grávida de gêmeos, andava de metrô, não tinha o que comer. E foi na casa dela, do pai dela, que ela roubava dinheiro da carteira do pai pra dar de comer pra mim. Então, são coisas que só nós duas sabemos. Olha, eu vou fazer uma coisa agora que eu sei que tá todo mundo em casa morrendo de vontade de fazer. Que abraçava vocês duas. Isso foi muito, 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 muito especial. E obrigado pela honra de poder... E por confiar tanto em mim pra falarem dessas coisas, assim. Eu só tenho que agradecer a vocês, assim. Gente, olha, essa foi a nossa visita nessa casa que... Acho que a coisa mais especial que tem aqui, que eu vi, e vocês viram também. Deixa eu botar meu marido também. Bota aqui o Carlos, pronto, pronto. Isso, põe aqui o Carlos, esse aqui é o Carlos, tá gente? Olha, vou fazer assim, ó. Gente, então, ó, estou aqui com o Carlos, tá, com o Mariodete, com essa família, que a coisa mais especial que eu vi aqui hoje, atravessando o Atlântico, vindo até o sul de Portugal, é que nessa família tem muito amor. Tem muito amor. E se tem amor, o resto, gente, dinheiro, qualquer coisa, tendo amor e estando todo mundo junto, não importa se tá perto, se tá longe, acho que essa é a coisa mais importante da vida. Eu quero agradecer a vocês. Gostou, Dan? Vocês gostaram? Obrigada mesmo. Gostou, Gretchen? Claro, né? Da surpresa? Então agora eu vou deixá-las curtindo, porque cumprimos mais uma missão, mostramos mais uma família linda e agora vocês ficam aí, aproveita, aproveita, mamãe, tá? Viu?